Onde está isso? Já entrei em coma aqui, eu já ganhei recompensa aqui, maluco. Ah, tem na loja ali, tem uns... Conforme você vai subindo de nível, ele vai dando umas recompensas, eu vi aqui. Caralho, velho, ganhei uma WP, maluco. Caraca, sério que eu ganhei uma WP? De início assim? Ah, já vou ver aqui. Ah, e aqui, eu ganhei uma WP aqui, maluco. Estou no esquema, ganhei uma WP. Vou te chamar aqui que nós vamos, né... Nosso clã está expandindo, né, o Sem Cueca. Futuramente, estamos atrás de uma org, né, cunhado? Uma org que queira assumir, né, o time Sem Cueca. Vou botar uns mapas aqui que a gente sabe jogar, tá? Ah, tá, resumindo, nenhum. Nenhum. Botar o padrãozinho que o pessoal joga Mirage e Dust 2, beleza? Tá pegando fogo, bicho! Boa, já tá atacando fogo em todo mundo. Aí, aí. Ué, por que que o meu boneco não anda? Ok, começou a partida. Começando a não comprar nada, né, guarda dinheiro. Salve fogo. Tá, compra o que tu quiser, meu cunhado. Eu vou comprar a bomba aqui, eu vou comprar a colete. Vocês me perdoem a minha tosse, mas eu fiz procedimento hospitalar e aí tá foda. Eu, meu cunhado, tomo o B2, gurizada. Cadê você, cunhado? Tô, tô ali no T. Vem. Escolha, tô na posição aqui, hein. Sim, trata a morto. Tadinha do fundo. Para os fundos. Deixa eu arrumar aqui a mira. Foi fundo. Foi fundo. É lá do outro lado. Sim. Vamos lá. Vamos lá ajudar, vamos lá ajudar. Pode sair da B já, os mongolóides. Ah, não precisava ofender, cara. Não tenho culpa. Se a tua mãe escolhe os para errado. A direita, meu cunhado. Direita. Direita e esquerda. Peguei, só falta o da esquerda. Vai lá, cunhado. Acaba com ele, acaba com ele. Esquerda. Valeu. Vou segurar a bomba. Um, dois, três e... Joguei. Tem escuro? Tem, tem aqui. Tem. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, cunhado. Sobe aqui. Sobe na caixa aí. Se passar, tu atira. Vai, cunhado. Acaba com ele. Boa, cunhado. Nice. Jogou muito. Isso. Vai lá, cunhado. É agora aí. Vamos desossar esses caras. Tá, mas tu só vai reclamar, velho? Na moral, dá uma segurada aí. Vai reclamar, é ajudar, mano. Então, mas nós estamos ajudando, cara. Mas nem todo mundo é bom que nem tu, né, velho? Aí, ó, aí, ó. Olha o que acontece aí. Eu fico em desespero, eu tremo tudo, a mira erra tudo. Cuidado, cunhado, cuidado, que é a base deles, cunhado. Vamos pegar eles de costa, vai. Vai, cunhado, vai. Essa arma aí de longe não é boa, tá? Tá ligado. Tem aqui na nossa esquerda e na nossa direita aqui, ó. Ali, ó. Ali tem. Nossa, o cara aqui, velho, tá escondidinho. Tá morto faz tempo, filho. Você precisa acreditar mais no teu time, cara. Você tem que começar a respeitar o meu cunhado, que ele era profissional do CS. Ele tá voltando a jogar agora. Ele jogava CS 1.3, velho. Nem tem CS 1.3. Agora sim, cunhado, ó. Peguei minha espingarda aqui, ó. Tá ligado? Aquela do Nondon, olha. Agora tu vai ver a bala cantar, cunhado. Não deu, cunhado. Me fudi. Cara, o B2 é eu e meu cunhado. Eu não sei o que que tem outro de vocês que tá vindo junto lá, velho. Mano, deixa eu te falar um negócio. A Dust é respawn, velho. Não tem como fazer o jogo de jogo. É respawn na tua época. Eu... O meu cunhado falou pra mim que é nós dois B2. Ele joga profissional desde o ponto 3. Então é nós dois B2. Então vai ser nada casual primeiro pra depois jogar essa porra, velho. Já perdeu três fundos já. É, aperta a tab aí. Vai. Tá xingando aí? Aperta a tab. Tab não ganha jogo, maluco. É, então nem tu falando não ganha jogo. Matei, matei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tá jogando jogado. Ah, desculpa aí, profissional. Me quita aí que eu vou jogar de time fechado. Aqui não tem jeito, não. É, então quita aí. Me quita aí e abra o voto. Não, eu não vou quitar, velho. Você nem merece, não merece. Eu agradeço. Eu, amigo. Eu agradeço mais você aqui. Tem mais gente aí, cunhado. Cuidado. Ali, ó. Aqui tem... Não, pera aí, pera aí. Não dá, não dá. Tem que mutar. O cara só fala bosta. Pera aí. Um só fazendo calma, o maior só assim. Toda hora, igual eu tô fazendo. Ah, fica mutado aí que é melhor, melhor. Melhor coisa que você faz. Acho que nem a tua mãe te atura. Cunhado, vamos avançar. Junto aqui, eu e tu vai. Mirado. Na esquerda. Sem barulho, sem barulho. No sapatinho. Que arma ele tinha aqui? Ó, pega a arma aqui, ó. Vou pegar a Kato e pega a minha M4. Boa. Sem barulho. Shift. Tá no meio, tu viu, ó. Ó o radar lá, ó. Ele tá lá no ar lá. Vai plantar lá no ar, de novo, ó. Vamos aqui, vamos comer ele, vai. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá vindo aqui? Não, embaixo, embaixo, embaixo. Por você aí. Aí, eu escutei errado. Tá por aí, cuidado. Direito. Aí, ó. Ah, profissional. Não adianta, né? Muitos anos de CS, né, cunhado? Fala aí. Tá maluco? Agora você jogou, hein, cunhado? Jogou pra caraca. Olha que jogador bom. Eita. Ih, cunhado. O cara me matou ali. Tu viu? Me matou e quitou. Não, é que deu muito dano, né? Só vai. Vai lá, ganha. Menino. Não sou eu. Cuidado lá. Na varanda, gente. Tem AK no chão aí, verde. Nossa, meu boneco. Eu batei fundo. Bora. Tá, tá no bombe. Tá no bombe. Tá no bombe aí, ó. Da rampa. Boa, cunhado. Tem esboque. Tio, tem que passar aqui. Acho que tá na varanda. Tá bom. Varanda aí, vai. Vem varanda. Varanda, cunhado. Ali, ó. Cuida ali, ó. Tava varanda. Tu clicou, eu olhei pro outro lado. Que pecado. Errei, cunhado. Foi mal. Tu clicou ali, eu olhei e eu saí da varanda. O cara me deu um tiro. É o time foda, né? Difícil pegar o time. Valeu. Jogamos o fino do tino do albino do suíno. Tchau. Tchau. Jogamos o verso, tá? Tchau. Tchau. Tchau.